Bate bola do hashtag Fica a Dica, ainda com Balaca. Simbora. Vamos lá, Balaca. Falando sobre bar, qual é a estrutura de bar hoje que a gente espera para as festas de 15 anos? Puxa vida, boa pergunta. Olha, planejar uma estrutura de bar para o evento hoje é um ponto de muito, muito charme, tá? Então tem uma estrutura que tem a tonalidade da festa, um ovo legal, uma estrutura legal. Isso ganha uma percepção muito legal ao evento. Dá um charme sem igual a festa. E festa jovem pede realmente um serviço de drinks. Então vale a pena pensar junto ao cenografista, junto ao decorador, junto ao pessoal de elementos de produção, junto a gente. De projeção também, não é? Ah, isso. O pessoal de projeção faz um trabalho lindo. E a gente consegue, com esse conjunto, gerar uma mesa de bar muito bonita. Vale muito a pena, viu?